Não perca, esta segunda-feira, 1 de maio, o programa Filtro Zero com o Cudurista Garra Branca. Quem faz com que o Cuduro vire essa sujeira toda? São as mesmas pessoas que sentam nos programas. E começam a falar mal das colegas, a dizer que o fulano foi na casa escura. E o microfone na rua, com um tema que vai fazer soltar boas gargalhadas. Sabe os quantos fulados tem um retângulo? Tá saindo da prova, tá me esquecendo, a cabeça tá fazendo uma confusão. TV Jovial, é a televisão mais jovem do país.